Vamos circular pro João Pessoa aqui agora, voltou a largar no varadouro, CBTU, CBTU, como é que tá a CBTU? Lá vem o trem, vai pegar o trem, peraí, pega uma canoa antes, olha aí ó, problemas que é sempre desse jeito lá na CBTU. O engenheiro que fez isso aí, fez pra juntar água, né? Não é pra água ir embora, não é pra ela ficar. Me dá aqui, me dá aqui lá. Mais um dia de chuva aqui em João Pessoa, semana termina com muita chuva na capital paraibana, em boa parte do estado, desde ontem chove em muitas cidades aqui da Paraíba, inclusive algumas permanecem com alerta laranja para temporais, inclusive alerta para quem mora em áreas de rios, áreas de barreiras, de encostas, tomar cuidado e em qualquer sinal, a qualquer sinal de deslizamento, de cheia, chama a Defesa Civil, liga para o Corpo de Bombeiros, porque a situação é crítica em alguns pontos, aqui de João Pessoa e da Grande João Pessoa, áreas ribeirinhas e de encostas. Aqui em frente à CBTU, onde nós estamos, já tá praticamente tudo alagado. Aqui, olha, Valfredo, mostra pra gente, quem desce da Cardoso Vieira em direção à CBTU, a única parada que tem livre é aquela ali, olha, onde tá o carro da CEMOB neste momento em frente a um posto de combustíveis, porque o restante, olha só, essa segunda parada aqui está inviável, aquela que fica em frente à CBTU também, impossível ficar nela e uma única faixa está sendo utilizada. Quem se arrisca faz como aquele carro branco lá na frente, ó, fica com a água na altura das rodas. E aí é um risco para o motorista, porque o carro pode enguiçar e ficar aqui no meio dessa água. Ó, você tá vendo aí, Flavinho Fernandes registrou lá na CBTU isso aqui, tá? Deixa eu voltar com o Flavinho.